O processo de construção de uma marca dourada começa com o entendimento de quem é o seu target, qual que é, o que ele valoriza, o que ele pensa, quais são os atributos que ele busca numa marca e aí os comportamentos, as atitudes, as crenças, os valores desse target. Uma vez entendido esse target, então as empresas ou as marcas podem decidir em como atuar e até mesmo buscando essas causas um pouco mais controversas. Para mim um exemplo recente que teve de uma empresa, de uma marca, uma grande marca que escolheu ir por um caminho um pouco mais controverso foi a Nike, onde eles escolheram trabalhar com uma imagem de um jogador e que foi muito polêmica e eles tomaram risco calculado, onde eles entenderam que aquela ação iria inicialmente alienar uma parte do público deles, mas eles estavam focados em um outro público. E o que aconteceu então? Esse risco foi calculado e imediatamente, depois da campanha, as ações da Nike sofreram uma queda. Então assim, foi um movimento realmente arriscado para eles naquele momento, porém, o que aconteceu? O objetivo deles que era falar com o público millennial, então os homens de 18 até 29 anos, foi cumprido e hoje esse público, e eles entendendo que esse público também buscava marcas que têm sim o engajamento, marcas que se posicionam e até mesmo apoiam causas sociais ou questões mais polêmicas, esse público já começou a apostar na Nike. Então, embora as ações da Nike tenham tido uma queda de 2% inicialmente, imediatamente as vendas online cresceram 31% e esse público millennial passou a apostar dentro da carteira deles no Robinhood, nas ações da Nike. Ou seja, no longo prazo, eles vão colher resultado dessa decisão tão controversa que eles resolveram abraçar.